Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos responder aos dois bobões que só sabem falar mal da Sony barra Playstation o tempo todo Mas a Microsoft ninguém critica, meu Deus, a Microsoft perfeita Mas a Sony barra Playstation, pessoal, nossa senhora, tem nada de bom, é só descendo a lenha Antes da gente começar, lembrar vocês rapidamente aqui que os jogos da Plus já estão liberados Inclusive eu estou baixando aqui o The Medium, não devo jogar ele agora porque eu estou jogando lá o Demon's Souls Inclusive eu dei muita sorte ontem, com pouco mais de 30 minutos eu dropei a Puri Blackstone Eu lembro que na outra versão de Playstation 3, a versão nossa aqui, eu levei 16 horas seguidas para poder dropar No remake eu levei 3 horas e nesse aqui eu levei pouco mais aí de 30 minutos eu acho Então foi muito rápido, nossa, eu fiquei até impressionado Então eu estou aqui baixando o The Medium, né? E os jogos já estão liberados aí, é só vocês irem lá e escolher o jogo lá e baixar, beleza? Só para deixar esse aviso aí rapidamente para vocês aí Pessoal, vamos lá As pessoas a qual aqui eu quero responder é o Sr. Zevict e o Mito Kratos como sempre falando bobagens do Playstation ou da Sony Que é impressionante o nível de bobagem que esse pessoal fala O Zevict fez um vídeo revoltado, mas revoltado Não que a Sony se diminuiu, ficou como uma empresa pequenininha e não sei mais o que E criticando e para meu Deus Como se fosse um mega super fã Não que não sei mais o que, não sei mais o que lá É mesmo, Sr. Zevict Então vamos lá Vamos lá, a Sony se apiquenou Beleza, beleza E sua opinião e tal Mas você não acha que a Microsoft também se diminuiu não, cara? Se humilhando ali Coisa que a empresa nunca faz é falar que a outra é superior e tal E ela fez isso diversas vezes, inclusive colocando a Nintendo Inclusive mentindo sobre números, dizendo que a Sony lidera com mais de 150 milhões Não sei de onde ela tirou isso de usuários, foi de usuários ativos, não lembro muito bem Não sei de onde ela falou isso Mas beleza, vamos imaginar que ela esteja certa Sobre esses números Ela não se diminuiu não? Dizendo que a Nintendo também é superior e tal Que os exclusivos da Nintendo e Playstation vendem muito mais que do Xbox Você acha que ela não está se diminuindo? Por que você não fez vídeo revoltado? Mas tem que fazer com relação a Sony Não que a pessoa não tenha direito, pessoal Só que aquilo, a pessoa faz um vídeo e ela tem todo o direito de ser respondida Não vou aqui atacar o lado pessoal dele, nada Estou apenas questionando Por que só criticar a Sony Quando a Microsoft Que tem um péssimo ano Péssimo ano Vocês não levantam um dedo para criticar E cadê o vídeo? Eu quero saber o vídeo do remake Do remake De Dead Space O que aconteceu? Ninguém vai reclamar do preço de R$400 Eu estou esperando Vai todo mundo ficar quietinho? Complicado Mas esse é o de menos O desevite ainda dá para passar Dá para passar de boa Agora o do Mythocrators Pelo amor de Deus Esse aí também é outro Que só sabe Falar mal Do Playstation Quando ele Quando No caso ele joga aquela Porcaria de Scorn E criticando e tal Inclusive eu reagi aqui e tal Com vocês aqui Né Criticou Chorou Realmente não tinha como defender aquela porcaria Só que assim Né Olha o que o cara me falou Que a Sony Simplesmente Esqueceu De fazer o marketing Do Valkyrie e Lise Oi O que a Sony tem a ver Com o jogo do Valkyrie? Um exclusivo Que a Sony Não deu valor Mas como assim? O jogo não é dela Cara O jogo é da Square Enix É a Square Enix Que tem que fazer O marketing do jogo Não é a Sony Ah mas não é exclusivo E daí? Pode ser diversos motivos Se a Sony Provavelmente Pagou Pela exclusividade Que eu acredito que ela não tenha feito isso Acredito que tenha sido outro motivo Mesmo quando ela paga Pela exclusividade Não é obrigação dela Fazer o marketing não É a dona Da propriedade Que tem que fazer o marketing Não é a Sony Cara É simplesmente É uma Parada que eu vejo Que eu não consigo acreditar Velho Chega a ser bizarro O maluco Como que vocês Como que vocês Simplesmente Só sabem Falar Mal das coisas Do Playstation Eu imagino Se o ano do Playstation Fosse igual Da Microsoft Entendeu? Se os jogos da Plus Que estivessem entrando Fossem só porcarias Que o que salvou Até que essa leva Agora Dessa segunda rodada Do Game Pass Veio até interessante Persona É A Minisa Eu acho Veio até bem melhor Do que a primeira E o que salva Mesmo É o A Plague Tale Requiem Requiem Não sei como falar Exatamente o nome Não que salvou Mesmo Essa semana Esse mês No caso O ano inteiro A rodada de jogos Do Game Pass Não são lá Essas coisas Né Sem lançamentos Grandes O único lançamento De exclusividade Scorn Um fracasso total Em todos os sentidos Então assim Fique imaginando Se o ano do Playstation Fosse assim O que que vocês Estariam falando Se vocês já reclamam Pra caramba Pô Você reclamar Como eu reclamo Mas elogiar O que deve ser elogiado Não Vocês não elogiam O que deve ser elogiado Né Vocês só sabem reclamar De coisas Que além de merecer beleza Que merecem ser criticadas Vocês vão além Criticam coisas Que não fazem o menor sentido Não faz o menor sentido Como eu falei No meu vídeo anterior Né Que essa resposta Vai pros evites Como eu falei No meu vídeo anterior Cara Você não pode pensar Apenas como consumidor Se você pensar Como consumidor E der somente Aquela resposta Você está sendo injúto Porque se você Tivesse uma empresa Também E se você Tivesse no lugar Lá do Fosse o manda-chuva Da Sony Você com certeza Iria chegar Se você fosse um chefe Da divisão Você ia chegar E falar assim Vamos mostrar nada Agora não Porque o que a Microsoft Está argumentando É que nós temos Muitos exclusivos Muitos contratos De exclusividade E tal E se a gente chegar Fazer um evento E mostrar O que a gente tem Programado Para 2023 A gente vai dar Argumentos para a Microsoft Isso não é Se tornar pequena Pelo menos na minha visão Não Não é se tornar pequena Isso é uma estratégia Isso é uma estratégia A Microsoft Fica o tempo todo Se diminuindo Dizendo que é inferior Que há duas décadas Que a Sony lidera O mercado de games Que elas tem Mais exclusivos E isso não é Se diminuir não Para tentar Conseguir Fazer com que O órgão regulador Aprove a compra Isso não é Se diminuir Beleza E com relação A marketing De jogos exclusivos Bota uma coisa Na sua cabeça Ela não é Responsável Pelo marketing Mesmo quando É um contrato Mesmo por exemplo Se o Street Fighter 6 Por exemplo Fosse um exclusivo Não é obrigação Da Sony Fazer marketing É da Capcom Fazer marketing Não é da Sony A Sony Ela pagou Pela exclusividade O que vai acontecer É que o jogo Vai aparecer Vai ter um destaque Provavelmente maior Nos eventos Que forem da Sony Caso ele fosse exclusivo Porque o Street Fighter É o jogo de lutas Uma franquia Mais conhecida Do mundo E por ela ter pago A exclusividade Se tivesse exclusividade O 6 Com certeza Iria ter um destaque Esse é o marketing Acabou Não tem que fazer Outros marketing Os marketing De tipo Divulgação E tal Isso aí É da dona Que tem que fazer Não é a Sony Bota isso na tua cabeça Pô É umas paradas Que eu Realmente Não consigo entender Eu vi muita gente Falando Você tem toda a razão Eu vi os comentários Você tem toda a razão Ela pagou pela exclusividade Do Valkyrie Como assim ela pagou Pela exclusividade Do Valkyrie Eu não entendi isso aí Onde você viu Essa informação Pra falar isso Ela pode simplesmente Não ter chegado A um acordo Com a Microsoft E não querer Ter postado o jogo Lá Na plataforma Isso acontece Velho Quando você não chega A um acordo Com a empresa Que O acordo Envolve dinheiro Você não vai botar Só o jogo Lá na plataforma Da empresa E pronto Não é assim Não Tem que Tem que envolver Dinheiro Meu amigo E quando Ambas as partes Não chegam a um acordo Que geralmente Os acordos São parecidos Entre as empresas Quando não tem acordo Ela não bota E pronto Simplesmente é isso Que pode ter acontecido Também Mas enfim Pessoal Essas respostas Que eu queria dar Enche no saco Esse pessoal Só sabe criticar Como se fossem Mega super fãs Da plataforma Né Não Eu sou super fã E papapá Pipipi É isso Que de fãs Não tem porcaria nenhuma Né Então enfim Comenta embaixo No vídeo O que você acha Dessa situação Deixa seu like Compartilha E se puder É aquela coisa Né Vire membro do canal Pra estar dando Aquela força extra Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus